Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou mostrar a estreia deste pincel novo da VINTE, número 4, da série Casanio. Não sei se é assim que pronuncia qualquer coisa, me corrijam. Aqui estão as referências dele. Acabei de tirar o plástico que envolve ele. E é importante, sempre que vocês retirarem o plástico, a proteção, não coloquem de volta. Porque se a gente for tentar colocar de volta, a chance de danificar as cerdas e deixar ele completamente descabelado é muito grande. Uma dúvida recorrente dos meus alunos é... O pincel novo, ele sim é mais durinho. Vocês podem perceber que eu estou dando umas batidinhas nele. Ele é um pouquinho mais rígido, porque ele tem essa proteção, que seria uma espécie de goma, uma cera, para justamente deixar as cerdas perfeitas. Porque os melhores pincéis para aquarela, os mais adequados, são justamente os redondos pontiagudos. Como é que a gente libera essa goma para a gente conseguir iniciar na aquarela? Vou trazer o meu copinho colorido. Então, sempre molha a cerda por completo. Você vai perceber que ela ainda continua firme. Então, faça suaves movimentos e uma leve pressão nas beiradas do copo. Que aos pouquinhos as cerdas vão soltando. Com muito amor e carinho. Deixa eu deixar mais aqui para o meio. Estão ouvindo o barulhinho. Então, aos poucos, façam a pressão levemente lateral. Vamos indo com calma, porque a gente não quer estragar as cerdas. Já está um pouquinho mais solto. E agora, acho que soltou para o total. Ó, já conseguimos fazer uma movimentação, estão vendo? Uma outra dica, depois que terminar de usar o pincel, lavar em água corrente. Eu geralmente uso um shampoo neutro ou até um sabonete neutro. E torço com o dedo e ajusto as pontinhas para deixar a cerda completamente organizada e com a pontinha perfeita novamente. Tá bom? Essa é uma dica rápida de como cuidar do pincel de vocês, como iniciar o pincel novo e também depois a manutenção das lavagens. E se você gostou desse conteúdo e quer saber mais dicas de aquarela, sobre pintura, ilustrações, inclusive acompanhar processos de pintura, convido você a se inscrever aqui no canal e também assistir o próximo vídeo. E se puder, pode apertar a sinetinha para ficar por dentro dos novos conteúdos. Tá bom? Obrigada! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto